Olá pessoal, aqui é Cláudio Henrique Garcia de Cidades, Natureza e Companhia. Seja bem-vindo, eu amo vocês, eu gosto muito de vocês, minha gente. Você sabe que acostumei já com algumas pessoas que sempre estão compartilhando, comentando, sugerindo, né? E eu gosto disso, tá bom? Eu acostumei, somos uma família e hoje o meu canal vai ser diferente um pouco, tá bom? Mas é coisas que eu presenciei, caos. Vou contar uns caos que aconteceu aqui, tá bom? Esses caos aí que uma hora pode virar na sua vida, pode acontecer na sua vida. Um belo de um dia cansar de Caraguataçuba, esgotei tudo quanto é praia de Caraguataçuba, vou para Ubatuba. Peguei meu carrinho, aquele tempo lá, era um Monza que eu tinha, né? Saudado daquele Monza, eu acho que é o melhor carro que eu tinha, porque é novo, porque sim, por aí. E fui, né? E parei numa praia lá, nem lembro o nome, pergunto o nome da praia que eu não lembro. E eu fui, não sei, no corredorzinho lá e tá! Na praia, eu gostei da praia, é uma praia que não é muito grande, não tinha muita gente naquele dia que eu fui, pelo menos. Tinha uma árvore bonita, a sombra gostosa, que dá vontade de você colocar uma rede ali e ficar de papo pro ar. E fiquei ali nadando, levei a minha varinha, porque eu que entrava no mar, água batendo na cintura, pescando um peixinho, um peixinho lá. E se aproximou de mim um senhor, né? Acho que ele viu a placa do carro, perguntou se eu morava em Caraguataçuba, ele precisava ir no médico lá de Caraguataçuba, pedindo informação a esse respeito, né? Então, conversa vai, conversa vem, e lá, nessa praia, tinha algumas casas lá, lindas, maravilhosas, sabe aquela casa do seu sonho? Você abre a janela, você tá de cara com o mar, o quintal é a praia? É, o quintal é a praia. Então, eu vi o senhor pescando, conversando ali, e eu percebi que os filhos dele entravam naquela casa, tinha um porçãozinho assim, que ele entrava e saía. Eu falei, poxa, casona, casona bonita. E, conversa vem, mas o senhor mora nessa casa? Ele falou, não, eu moro, mas eu trabalho nessa casa. Vai dentro, vai dentro. E eu falei, pois é, mas que casa bonita, comentando com ele, né? Pois é, a casa tem piscina, tem sauna, tem tudo. E eu falei, poxa, você deve trabalhar muito. Não, não trabalha muito, não. Porque os meus pastrões, um casal de idade já, e eles vêm uma vez por ano. Olha lá a historinha. Uma vez por ano, e eu fico aqui. Então, não tem nada o que fazer ali, já arrumei tudo a casa, vou pra praia, né? E quando eu estou enjoado da praia, meu patrão falou pra mim usar a piscina a hora que eu quiser. Aí eu vou com a piscina e agora estou aqui, pegando os peixinhos, o meu freezer. Está cheio de peixe, meus parentes vêm e levam peixe. Destruindo um filézinho já. E eles falaram, ô, que emprego bom que o senhor tem, né? Pois é, também acham, tem que agradecer a Deus muito o emprego. O patrão não vem. Deixou uma caminhonete, eu não sei a marca do caminhonete não, tá? Porque quando eles vêm aqui pra Ubaçu, eles vêm de helicóptero. Então, ele deixou o carro aqui, que é pra mim buscar eles e andar com eles aí, fazer compra. E o carro, ele falou pra ele, olha, fica à sua disposição. Salário bom. Se eu não me engano, ele ganhava mais de 4 mil reais. Então, você deve ser pouco isso, mas aí pra quem... Aqui pro litoral, né? Ele ganhava mais de 4 mil reais. A mulher dele ganhava mais um dinheirinho também, que ela tinha que abrir a casa. Tinha um trabalho imenso. Todo dia tinha que abrir a janela. Ai, meu Deus do céu. E olhar pro mar, sabe? Ficar olhando pro mar, ô, agulir, né? E abrir. E quando a patroa vem, o patrão, o casal de patrão vem, aí ela tem que... Aí ela trabalha um pouquinho, faz a comida, derruma a casa. Aquela coisa toda, gente. E mais um detalhe. Ai, meu Deus, por que não acontece um emprego assim pra mim, né? Mais um detalhe. O patrão, ele deixou uma lancha pra ele tomar conta lá. Deixou um barco. E ele não sabe pilotar o barco, o patrão. Ele está pagando o curso pra ele aprender a pilotar. Porque eu disse o patrão dele que ele, uma vez por semana, ele tem obrigação de pegar o barco. E dá uma volta no mar. Pra não ficar com o motor, pra não deixar sujar o motor, pra não deixar enferrujar o motor. E agora ele só liga o motor lá com o mecânico que ensinou, ele liga lá, né? E agora ele vai ter que pilotar. Que causa. Que história é essa? Se a pessoa você ganhar um emprego desse, morar na praia, o patrão não aparece, uma casona dessa, uma piscina, né? Ele falou que tinha até uma casinha aí, ele pegou, deixou a casa dele pra vulgar, pra temporada, aí ele ganha mais um dinheirinho extra. Que serviço, né? São os caos que acontecem, gente. Não é mentira não, viu? Não é caos de pescador não. Isso aí são coisas real. Mas eu vou contar mais outra história pra encerrar aqui o nosso caos. Eu tenho um amigo, ele é meu amigo mesmo, assim. Conhecido, né? Ele morava, pelo menos morava agora, não sei onde ele está mais. Na Ilha Bela. E o cara é caseiro, caseiro. E ele tomava conta de uma chacra, assim. Você já viu aquela chacra cinematográfica? Na beira do mar, cheia de plantas, de flores, que tem um pier, né? Que tem um pier lá. E pra pescar, pro barco parar ali, né? Passando quando vem. Rapaz do céu! Eu já pesquei lá uma vez. E esse lugar é tão bonito. Quando você passa no mar que você vai pescar embarcado, esse pier, ele é uma referência lá, né? Eu lembro que eu passava com alguns amigos lá que ia pescar. Todo barqueiro conhecia. Já grita, ah, fulano! E ele responde, ah, irmã, tudo bom? Passa na roça aqui, toma um café. Porque ali tinha um pier, né? Onde parar? Olha, vai vendo a história, né? Isso aqui não foi um final feliz. E esse cara é caçador, é pescador. É? Casa sensacional. A casa de caseiro, acho que ela é melhor do que a do dono. É um belo de um dia... Tomara que ele não fosse possível, digamos. Ele vai saber, né? Ninguém vai saber isso aqui. Só nós aqui. Ninguém sabe o nome, vai saber a história. Um belo de um dia, ele saiu para caçar. Nós sabemos que é proibido o caço. Ainda mais ele, a bela, gente, você olhou para um passarinho, você é multado que você está de olho naquele passarinho. E a bela é assim. Você respirou, você já está tomando musa, né? E esse homem, não é que esse homem, gente, ele matou uma capivara. Lá tem muito riozinho, assim, muito cachoeira. E ele, cismou de caçar, matou uma capivara. E um belo de um dia, passou dois, três dias depois, ele estava na casa dele, o patrão chegou, aquela festa toda, aquela coisa toda, e ele arrumando a casa daqui a pouco para um carro ambiental, da polícia ambiental. Contando história para vocês, né? O patrão já ficou preocupado. O que é que a polícia ambiental está parando na minha casa? E aquele homem, cheio da grana, é uma pessoa que gosta do meio ambiente, que gosta da natureza, por isso mora na Ilha Bela, né? E o policial se identificou, né? Eu vim aqui porque nós recebemos uma denúncia que alguém que mora nessa casa aqui matou uma capivara. O número é esse aqui, fizeram a denúncia para nós. O que era? Era o caseiro. O dono da propriedade, disse que passou uma vergonha, morreu de vergonha, pegou uma multa, pagou a multa, chamou o empregado. Cara, você tem vontade de comer carne? Você ganha bem aqui, vai no açougue ali, compra carne, você vai amassar o bicho. Resultado? Mandou o cara embora. O cara perdeu o empregão daquele, foi multado ao patrão, deu um jeito de transferir a multa para ele. Você pensou, gente? É caos, é real. Eu conto, tá vendo? Ninguém sabe. Não é coisa de pescador, não, sabe? Legal, gente? Isso aconteceu mesmo no Caraguatatuba. Tá bom? Que Deus abençoe. E se inscreva aí. A gente fala de tudo no Caraguatatuba, no litoral norte. Sempre a gente fala. Mas quando a gente fala, virar um pouco o assunto, gente, para não cansar você. E esse é o caos que eu contei para você. Deus abençoe a todos.